Eu quis saber da minha estrela aqui, aonde andaria, meu sonho encantado Fada madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar pra dançar Enquanto o brilho do amor chega, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite, salamemingue, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, salamemingue, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, salamemingue, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? E quando o brilho do amor chega, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunite, salamemingue, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, salamemingue, sorvete colore, sonho encantado, onde está você? Unidunidunite, salamemingue, sorvete colore, sonho encantado, onde está você?